Vou te beijar e vou te beijar e você Hoje vou te beijar e vou te beijar e você Hoje vou te beijar e vou te beijar e você Essa menina é muito mafiosa, ela é muito mafiosa O dia me encontrou, a misericórdia para mim Quando eu fui em casa dela, conversou a história Eu estou doente, levou meu dinheiro Um dia me fugiu, um dia me matrecou Hoje já te peguei, hoje não vai se escapar Hoje já te peguei, hoje vou te cober Vou te beijar e vou te beijar e você Hoje já te peguei, hoje vou te beijar e você Muita tu, papa Muita tu, bachanaka Quando eu fui em casa dela, conversou a história Eu estou doente, levou meu dinheiro Um dia me fugiu, um dia me matrecou Hoje já te peguei, hoje não vai se escapar Hoje já te peguei, hoje vou te cober Hoje já te peguei, hoje vou te cober Vou te beijar e vou te beijar e você Já te peguei, hoje vou te beijar e você Já te peguei, hoje vou te cober Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.